Música O tradicional bloco dos filhos de Gandhi tem 67 anos. O Afoxé, fundado por Portuários de Salvador em 1949, vai desfilar este ano com mais de 9 mil associados. Eles vão levar para a avenida um tema que remete às folhas sagradas da religião afro-baiana. Essas folhas são guardadas por Ossém. Ossém é essas folhas litúrgicas do candomblé. Ossém é o orixá da medicina. Ele é representado pelo ferro de sete pontas, com uma pomba no centro. E ele é quem guarda todas essas folhas. No bloco saem exclusivamente homens, inspirados no princípio da não-violência do indiano Mahatma Gandhi. Luiz Henrique mostra o pano que vai usar na avenida, todo pronto para a folia. A toalha branca na cabeça, porque nós seguimos uma tradição do que foi criado pelos fundadores. Eles saíam com turbante branco, lençol branco e tamanco. E no ritmo africano do agogô, a banda que puxa o afoxé também está preparada para o Carnaval 2016. A nação de Gandhi já está convocada? Com certeza, tem que estar todos lá, todos dentro da corda, com seu turbante. Porque infelizmente nós sabemos que não pode ficar sem o turbante dentro do bloco. Então é todos lá e todo mundo gritando a jaiô. Mercado, cavaleiro de Baguidá, ó filho de Obá, manda descer pra ver.